A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, ei. 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 Tudo bem, ребra? Ei, ei. Ei, ei. Ei. Essa é o intervalo de rimando, eu me garanto. Quando eu tô rimando, sabe que é preto no branco? Sabe que agora sua banca, eu te sbanco? Meu rato é da Coca-Cola, o senhor da Coca, dá ele antes. Você vai lá na boca, querido do lado. Sabe que você tá fumando até prensado? Até porque eu não sei se é a facção central, esse é o depósito dos rejeitados. Claro que eu tô fumando no prensado, porque eu sempre fumo prensado Você é aquele cara que também tá prensado, pra que me expusa os amigos e fala que é skanqueado Pagulho, é sério, tá ligado, meu parceiro? Você chega aqui agora nessa chacina Fala pro resto, se for de mil litros, tu não vai caber nessa piscina Eu diria, o Magneto Rima é sem patifaria Até porque sabe, você fuma brita, eu nem fumo maconha, imagina minha laica Mano Você é mago de ruim, olha que você fuma um baseado, só que você é um retardado Ah, que se foda, vamos pro terceiro alienado Esqueceu? Tá dando ano esse prensado, pelo menos eu pensei que aqui é um recalcado Você tá ligado, eu parceiro agora no Ravena, você vem agora, só que a mente é pequena Tá ligado, mano, isso aí É uma ponta boa Caralho, boa batalha, meninos Ei, quem achou melhor as dimas de Magneto passam barulho? Quem achou melhor as dimas de Perigo passam barulho? Jurados? Três, dois, um Perfeito, segura aí, mano Aê, família Aê, família Porra Tá virada no guardinha, eu sou um amulatio, o que vocês querem ver? Sangue Porrada no guardinha, eu sou um amulatio, o que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou Aí Tá aqui desabroxando igual uma flor Cê tá ligado meu parceiro, agora esse é o intervalo Você falou de brita, só que aqui não brota Esse é um broto que foi regado pra caralho Tá ligado mano, vou te desencaixar enquanto eu tô mano Você vem aqui, agora cê tá remando Só que você não manda rima nesse barco, tá remando Tá ligado mano, que você sempre foi oito Eu dei mole, mas enquanto você tava esquecendo da rima Tu tava pensando em biscoito O bagulho é sério, tá ligado O bagulho é sério nesse fio Eu vi você e acabou Tu era o cara, não o barril Nem rimou, deu pra perceber que isso daí foi caô Só que aí você perdeu a linha Magneto rima, cê quer rimar gracinha Ele esqueceu, tá pensando em biscoito Deu pra perceber que rimando cê tá afoito Até porque sabe que você nunca comeu um McDonald's Só hoje a noite eu já comi uns dezoito Eu, não falo o que você fala Hoje você vai sair daqui com bala Tá incomodado que eu sou gordo Cê é magrinho e cabe certinho no meu porta-mala Tá ligado? Eu sou da Eliana Pra você caber no porta-mala Tem que rebaixar o banco Eu sempre achei você o cara do crime Porque você sempre lançou um bagulho sublime Agora eu entendi como o Toretto consegue empinar com o carro naquele filme Ele é aquele que o vivo faz drift e empinando Eu não entendi esse bagulho que cê tá falando Até porque aqui morri de rir Se eu entrar eu rebaixo o banco aqui Eu rebaixo o MC Mas tudo bem Hoje rebaixo o banco do trem Olha aqui, ele nem tem roda Bagulho é sério, tá ligado Que incomoda Bagulho é sério, tá ligado Mano, você vem aqui, Atalho O carro tinha que aguentar A mola é boa pra caralho Com essa cara Acho que cê fugiu da escola Tive na Elianto, tava pedindo esmola Até porque tava tu e teu cara aqui na sacola Eu não quebro nada Olha a minha nunca Ele é o próprio quebra-mola Você não entendeu? Você é o mafeio do coliseu Isso é verdade Com essa cara tu morreu na puberdade Foi na puberdade, com certeza Cê tá ligado, bando? Que a rima não estressa Os piores nessa cabeça tava de moto Passou aí nessa porra Que lambada foi essa? Tá ligado, bando? Que eu faço meu freestyle Tu é filho daquele Silas Malafaia Toma susto no banheiro Porque lá tem ela lacraia Tu tá bonitão, hein? Eu sou o sapo do giraia Eu sou o sapo, o terror das pereca Chame-te Shrek, o terror das pereca Não se esqueça Acho que hoje você enlouqueça Hoje a quarta não é terça Tá igual a minha mulher gostar da dobra da cabeça Mó faça Mó faça Mó faça É o LGBT Tá minha cabeça, cara Minha mulher se amarela é minha nunca Eu te amo, Emily Obrigado por dão dos meus filhos Aê, mano, me ajuda aqui Eu quero fazer votação, mano É, mano Quem achou melhor As rimas de Perigo Passa barulho Quem achou melhor As rimas de Magneto Passa barulho Perigo Magneto Pela plateia Perigo Jurado 3, 2, 1 Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe... Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 M